Miami, Flórida Eu não aguento mais esse salto alto O que que é? José Luiz Eu ainda posso levar a minha esposa até o quarto no colo Que romântico Vamos Eu não poderia pular essa tradição É muito romântico Como você gosta, né? É Espera só um minuto Eu vou fechar a porta, tá bom? Ah, que ótimo, um atalho Então, meu amor É isso que está te incomodando? Ah, é Agora o outro Já está melhor? Tá Obrigada Quisera dizer-te tantas coisas de uma só vez Mas não posso Eu não tenho tempo Eu tenho certeza que esse sentimento que eu levou por dentro É o no começo De esta história onde somos os dois Protagonistas de cada palavra De cada beso De nossa paixão Obrigado por ser Essa pessoa que estava esperando Minha luz, minha fantasia Graças por llenar minha alma De paz e de harmonia Graças por ser como eres Por deixar-me ser quem sou Por pensar que se se pode crer Em o amor Não posso deixar de agradecer O que aconteceu, meu amor? Eu estou nervosa Eu estou muito nervosa Tá, tá Fica calma, meu amor Está tudo bem Sabe de uma coisa É que, é que já Eu sei que já passaram muitos anos Mas para mim é Difícil Ao mesmo tempo que eu passei Sem tocar em uma mulher É verdade? Sim Eu te amo, Monserrat Esperei por você Todo esse tempo Te amo Não, não vámos presumindo Eu te amo, Monserrat Eu te amo, Monserrat Esperei por você Eu te amo, Monserrat